Pela graça maravilhosa de Deus, aqui estamos começando mais uma H11, a nossa vitamina de fé. Deus está aqui, Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11. No H11, série Meu Irmão André. O Contrabandista de Deus. Meu Irmão André. Estamos apresentando a série Meu Irmão André. A história de Irmão André, o fundador de Portas Abertas. Olha só, gente. Milagres, experiências incríveis. É isso mesmo que acontece. São experiências maravilhosas, vitoriosas e, principalmente, o resultado, não é? Pessoas que abrem o coração para Deus. Igreja que é fortalecida. Tudo isso já estava acontecendo no ministério de André. E no capítulo de hoje, temos algo muito especial. André diz assim, ó. Corrie e eu nos casamos. Nos casamos em Alkmaar, no dia 27 de junho de 1958. Estavam ali Gretchen, o Sr. Ringers e muitos outros empregados da fábrica, bem como um grupo de enfermeiras de Harlem. O tio Hope veio de Londres com saudações da sua esposa, que não estava bem forte para viajar. Havia amigos da sede da SEM, a escola de missões, colegas dos acampamentos de refugiados e, sem dúvida, a mãe de Corrie, e meus irmãos e suas famílias. Para mim, estava faltando algumas pessoas. Antony, o estudante de medicina da Tchecoslováquia. Jamil e Nicola, da Iugoslávia. Janos. E o professor Mê. Já estava escuro quando conseguimos safar-nos de todos aqueles amigos e das recordações. Para a lua de mel, havíamos tomado e emprestado a casa reboque de Caldegraf. Havíamos falado romanticamente a respeito de uma viagem à França, mas quando o burburinho da festa passou, percebemos, de repente, que estávamos cansados. Corrie, devido aos seus exames finais, há pouco terminados, e eu do trabalho, nos campos e refugiados, onde passaram a maior parte do tempo, depois que havíamos ficado noivos. A poucos quilômetros de Alkmaar, chegamos a um restaurante localizado no que é uma raridade, na Holanda, um bosque. Estacionamos debaixo das árvores e entramos para tomar um café. Tão cordiais foram o proprietário e sua esposa, tão insistentes em dizer que o reboque não era problema, que nossa viagem terminou ali. Levamos o reboque um pouco mais para dentro do arvoredo e passamos a lua de mel ali. Agora, o meu quartinho escuro e úmido, sobre o depósito, não era escuro e úmido nada. Como é que eu podia ter pensado aquilo? Com Corrie, ali, a luz e o calor do sol entraram naquele quartinho e fizeram dele um verdadeiro lar. Bom, nós não tínhamos cozinha, não tínhamos instalação de água, o teto tinha algumas goteiras aqui e ali, nunca duas vezes no mesmo lugar. O que importava era que estivéssemos juntos, não é? O único problema eram os pacotes de roupa. Eu havia falado nas igrejas por toda a Holanda a respeito da necessidade de roupa que havia nos acampamentos dos refugiados e deram meu endereço como lugar para onde donativos poderiam ser enviados. Eu nunca sonhara quanto iria vir. Vieram pacotes pelo correio, por trem, por caminhão e fardo após fardo ia sendo entregue no nosso pequeno jardim. Oito toneladas foram entregues naquele primeiro ano e o problema de armazenamento tornou-se agudo. Já então minha irmã Marti estava casada e morava com a família do seu marido, mas Ari e Gelti tinham um segundo filho e Cornélio e sua jovem esposa estavam vivendo no sótão. Não havia lugar para as roupas, a não ser em nosso quartinho. Cor e eu tínhamos literalmente que trepar em fardos e mais fardos de roupa cada vez que entrávamos ou saímos do quarto. O pior era que a maioria daquela roupa viera sem lavar. Lavamos as mais sujas em uma tina no fundo do quintal e escovamos o resto, mas o nosso quarto nunca estava livre de pulgas. Transportar tanta coisa era outro problema. Eu lotava o meu fusquinha azul o mais que podia cada vez que ia para os acampamentos, mas apesar das suas muitas vantagens, o meu Volkswagen não era um bom caminhão. Eu estava ansioso para ir outra vez, desta vez com Cory ao meu lado. Eu queria que ela visse os acampamentos pessoalmente, não apenas para que ela ficasse conhecendo aquelas pessoas para as quais estava constantemente lavando roupas e preparando pacotes, mas também porque eu sabia o que uma enfermeira significava em um lugar como aquele. Assim, naquele outono, empilhamos blusas de frio, paletós e sapatos no banco de trás até o teto e partimos para os acampamentos de Berlim Ocidental. Deixamos a primeira carga em Fitcher Bunker. Era um grupo de alojamentos militares em forma circular, usado pelos nazistas durante a guerra, agora convertido em casas para os refugiados. Foi o primeiro contato de Cory com a miséria dos acampamentos. Naquela noite ela não conseguiu jantar. De propósito, eu reservei o acampamento Volksmartstrasse para o segundo dia, porque ele era ainda pior. Aquela antiga fábrica devia estar abrigando cinco mil refugiados. As condições eram tão desesperadoras que uma garota vendia o corpo por cinquenta centavos. Quando levávamos nossos fardos de roupas para o centro de distribuição, um grupo de crianças debruçou-se em uma janela e atirou lixo em nós. Não fique zangada com eles, disse eu a Cory, enquanto tirava folhas de alface podre do seu casaco. Eles não têm nada para fazer aqui, a não ser maquinar travessuras. Mas para mim o mais triste de todos os acampamentos era o Henry Dunham. Cory e eu fomos ali em último lugar. Aquele acampamento tinha esse nome em homenagem ao fundador da Cruz Vermelha e para lá eram mandados muitos profissionais, principalmente professores. Esse acampamento me entristecia. Não que fosse pior do que os outros, mas porque o povo que ali se achava confinado tentava conservar suas tradições com mais empenho. Isso tornava os fracassos inevitáveis ainda mais perigosos. Saí do escritório do diretor naquela tarde e encontrei Cory conversando com uma senhora de cabelos grisalhos vinda da Alemanha Oriental, que disse que o seu nome era Henrietta. Havia algo em suas maneiras que me fazia lembrar a senhorita Mikkel. Encontramos um canto relativamente desimpedido e ficamos ali sentados, conversando durante uma hora. Henrietta contou-nos que ela fora professora de adolescentes na Saxônia. Nisto residia o problema. Se eu estivesse lecionando para crianças de seis ou sete anos, eu teria podido fechar os olhos, disse ela. Mas não. Eu lecionava para adolescentes. Justamente a idade certa para entrar na Jürgenwein. Jürgenwein? Sim, como você sabe, disse Henrietta. Eu sou luterana. Em nossa igreja, a confirmação é uma coisa muito importante na vida de uma criança, talvez o maior dia da sua vida. Há presentes, discursos, congratulações e novos privilégios, como calças compridas para os rapazinhos. É um feriado religioso acima de todos os outros. Pronunciam-se os votos e fazem-se promessas. E então Henrietta contou-nos a respeito da Jürgenwein, a consagração dos jovens. Eu percebi logo que era um ataque extremamente sutil contra a igreja. O governo substituiu a confirmação luterana por uma cerimônia comunista. Na Jürgenwein, é o Estado e não a Deus que são feitos os votos, disse Henrietta. E o Estado torna a solenidade uma coisa muito importante, tornando aquelas promessas em juramentos. Espera-se que os professores passem um ano preparando os alunos para tomar parte desta cerimônia. Percebi o que acontecera mesmo antes de Henrietta falar. E você recusou-se, não é? Recusei-me, disse ela. Foi uma atitude corajosa, eu disse a Henrietta. Ela riu. Não, eu certamente não sou corajosa. Eu era apenas uma professora prestes a me aposentar. Eu não sou mártir, mas eu não poderia ensinar aqueles maravilhosos adolescentes que o Estado era Deus. Não. Esperava-se que 100% dos alunos em idade de tomar parte naquela imitação da confirmação se decidissem a fazê-lo. Na classe de Henrietta, houve 30%. Somente 30%. A princípio, contou-nos ela, a pressão que lhe fora feita para aceitar a situação imposta, ela discreta. Oficiais do partido começaram a visitá-la amigavelmente uma vez por semana, mais ou menos. Naturalmente, esperava-se que cada professor fizesse o máximo para levar todos os seus alunos a Jürgenwein. No ano seguinte, eles estavam certos. As coisas seriam diferentes. Bem, no ano seguinte as coisas não foram diferentes. E então eu fui realmente pressionado, disse Henrietta. As visitas semanais começaram a realizar-se todas as noites. Diversas pessoas, todas as noites, durante uma semana, semana após semana. Inexoravelmente, voltávamos a bater na mesma tecla. Onde estava a minha lealdade? Será que eu não percebia que podia ser acusada de estar retardando o progresso? Isto era um crime sério em uma república popular? Noite após noite, eles ficavam no apartamento até tarde, deixando-a agitada, amedrontada, ao ponto de não conseguir mais dormir. Os nervos da professora Henrietta estavam à flor da pele. O seu trabalho sofreu muito. Enquanto isso, os alunos também estavam sendo pressionados, de forma que começaram a perguntar por que não estavam sendo preparados para a confirmação ou a Jürgenwein, como todos os outros. Assim como você vê, disse Henrietta, que agora estava chorando. Eu fugi. Eu não podia suportar. Eu fugi. E é por isto, acrescentou ela abrindo os braços em um gesto que abrangeu todo o acampamento, cheio de professores que, como ela, haviam fugido. Henrietta disse, é por isso que você não deve pensar que eu sou corajosa. Pode ser que tenhamos começado a ser o acelo, mas desistimos. Todos nós desistimos e fugimos. Conversando com Henrietta e outros refugiados, eu estava gradualmente formando em minha mente um quadro da igreja como um todo, como existia, debaixo do tacão do comunismo. Comecei a pensar no círculo exterior, países onde, de acordo com a minha experiência própria e com o relato de outras pessoas, ainda havia um certo grau de liberdade religiosa. Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Hungria e Alemanha Oriental. Para lá desses países, de acordo com o relato dos que haviam escapado, havia um círculo interior onde o ataque contra a igreja era ainda mais forte. Romênia, Bulgária, Albânia e a própria Rússia. Eu visitara todos os países do círculo exterior, menos um. Agora eu sabia que precisava visitar a Alemanha Oriental. Ali, em Berlim Ocidental, encontrava-se o ponto de partida natural para essa visita. Mas quando eu propus a viagem a Corrie, ela me encarou com uma expressão quase de horror. André, disse ela, como é que eu posso abandonar este acampamento? Há tanto para fazer aqui e ninguém para fazer. Como é que eu posso abandonar este acampamento? Olhei para ela mais de perto. Seu rosto estava afogueado, seus olhos brilhavam mais do que o natural. Fiquei pensando se não cometer um erro mergulhando-a naquela situação de necessidade e depravação. Já era duro para mim ver o sofrimento, mas para uma enfermeira, treinada para ver o que deveria ser feito, mas sem os apetrechos necessários para realizar a obra. Devia ser mesmo uma tortura, uma tortura. Corrie estava indo de acampamento em acampamento, como que fora de si, formando aqui uma classe para mães, arranjando ali um recipiente para a água fervida. Em um certo lugar, simplesmente procurando separar os pratos dos que não tinham tuberculose para serem lavados separadamente das vasilhas dos tuberculosos. À tarde, onde quer que ela se encontrasse, realizava uma clínica de improviso, pincelando gargantas febris, limpando feridas velhas, lavando olhos infectados e até, de vez em quando, arrancando dentes. Para o seu próprio bem, eu comecei a desejar afastá-la daquele ambiente. Mas ela recusou-se. Vá você, disse ela. Vá você, quando os vistos para a Alemanha Oriental forem concedidos, vá você, sem demora. De que adiantaria minha presença lá? Eu não sei pregar, eu não sei falar alemão, nem sei guiar carro, mas sei reconhecer o banheiro regurgitando de germes quando vejo um. Corrie pegou a bisnaga de desinfetante que nunca estava longe dela naqueles dias. Quando você voltar, André, você me conta como foi, ela falou. E assim aconteceu a primeira separação de nossa vida de casados. Deus, não por causa do meu ministério, mas por causa do ministério de Corrie. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por teu amor, por teu chamado, pela disposição. Obrigado, Senhor, por pessoas que estão me acompanhando agora. E também desenvolvem o chamado. Também estão trabalhando, também estão fazendo diferença, Senhor, entre pessoas. Dá-nos cada vez mais da tua graça. Dá-nos cada vez mais de tua ousadia. Dá-nos teus olhos, oh Deus, que possamos enxergar a nossa volta com os teus olhos, Senhor. Ah, meu Pai, obrigado por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Finalizando hoje mais esse episódio da série Meu Irmão André. Amanhã tem mais. Meu Irmão André. Amém. Amém.